O que é o que é o que é o que é o que é? Então a letra E. E vai bem... E vai bem... E vai bem... E vai bem... Oh meu Deus, é Albert Einstein! É Albert Einstein, oh meu Deus! E vai bem... E vai bem... E vai bem... Uma hora eu estou muito popular.